Galera do Gueto.com Eita porra! Esse é o site, brother! Eu já tô ficando chateado, rapaz Onde eu chego é o menino do gemidão Gemidão pra cá, gemidão pra lá Não é maldade minha Chega o áudio pra mim baixinho Quando eu vou aumentando a mulher começa a gemer Aí já sabe quem leva a curva, né? Viaje na onda, ó! É que o negão do WhatsApp Encontrou uma novinha E eles juntos fizeram uma gravação Tava lá em casa jantando com a minha família E de repente chegou o áudio do irmão Tentei até explicar que não era maldade Mas a rua toda já tava fazendo assim, ó Gemidão Gemidão Vai, vai Gemidão Gemidão Se prepare o baila, tãozinho Sempre que gemi faz o gemidão Gemidão Vai, vai, vai Gemidão Gemidão É que o negão do WhatsApp encontrou uma novinha E eles juntos fizeram uma gravação Tava lá em casa jantando com a minha família E de repente chegou o áudio do irmão Ai Gemidão Ai Vai, vai, vai Gimidão Ai Gimidão 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 Eu sinto que você me quer, amor Gimidão Só podia ser eu neilando WhatsApp com essa mulher de meio desse jeito Gimidão 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 Vem pra frente, vem, 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 vem A única, a verdadeira banda das mulheres